Seja bem-vindo você que tem um cachorro ou uma cachorra em casa e está preocupado se o seu animal pode ou não ter a doença do carrapato. Eu resolvi trazer esse vídeo porque eu recebo muito essa dúvida. As pessoas querem saber se o cachorro está ou não com a doença do carrapato. Então aqui nesse vídeo você vai entender quais são os principais sintomas dessa doença, vai entender também como prevenir o seu animalzinho para ele não chegar a esse ponto, como que é feito o tratamento da doença do carrapato e uma coisa caso você não saiba é que você, tutor ou tutora de cachorro, também pode acabar contraindo essa doença. E se você gostou da ideia desse vídeo, já deixa o like aqui, se inscreva no canal da Pet Afeto. Toda semana eu trago novidade para você que tem cachorro ou gato em casa para ajudar você a se tornar um tutor ou uma tutora melhor, para assim a gente conseguir aumentar a qualidade de vida do seu animal. Eu tenho um compromisso semanal aqui nesse canal, Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve e compartilhe com algum amigo ou amiga que também tem um cachorro em casa. Agora sem mais enrolação, vamos lá. Primeiramente, é comum que nessas épocas de frio, época de umidade, os animais sejam acometidos por esses parasitas de pulga, carrapatos, enfim. Então na hora já sente aquela luzinha da preocupação na cabeça. Será que o meu cachorro tem a doença do carrapato? Antes de você saber se o seu cachorro está ou não com esse problema, saiba você, existem quatro tipos de doença do carrapato. São elas, erliquiose, babesiose, rangelhose e anaplasmose. Sim, são muitos nomes difíceis, mas você só precisa saber de duas, que são as mais comuns de acometer os cachorros, que é a babesiose e a erliquiose. Agora uma coisa importante é você saber como que o seu cachorro pode ter doença do carrapato. Primeiramente, a transmissão da erliquiose e da babesiose, elas são feitas através da picada de um carrapato, que é um agente vetor dessa doença. Então, se você tem um cachorro e ele está empesteado de carrapato, ou teve contato com esse tipo de parasitas, muito provavelmente, dependendo da região que você está, da temperatura do ambiente, muito provavelmente ele vai acabar adquirindo essa doença. Então, a primeira coisa que eu já quero deixar claro pra você aqui, é que é muito, muito, muito importante que você mantenha o ambiente da sua casa livre desses parasitas, porque a transmissão é feita dessa forma. Agora, vamos supor que o seu cachorro foi acometido pela doença do carrapato, a erliquiose, a babesiose, enfim, e você quer saber se com o tratamento ele está tendo uma boa resposta imunológica a esse tipo de patógeno. Primeiramente, você precisa avaliar os sintomas desse animal. Primeiro, o mais comum é a febre. Todo cachorro com erliquiose vai, em algum momento, apresentar sinais de febre. Ah, Vitor, mas eu não sei, como eu vou fazer pra avaliar se o meu cachorro está ou não com febre? Existem vários termômetros, hoje em dia, vendidos comercialmente. O mais comum é aquele digital, onde você consegue aferir a temperatura através do ânus do seu animal. É um processo desconfortável, eu imagino, né? Mas é necessário pra você conseguir avaliar a febre do seu cachorro. Porque como se trata de uma doença infecciosa, muito provavelmente ele vai ter uma resposta através da febre. Outra coisa é a anorexia. O seu cachorro, de repente, perdeu o apetite, não quer comer, come menos do que o normal. Além da anorexia, é comum os cachorros apresentarem depressão. Às vezes você tem um cachorro que é mais brincalhão, mais comilão, e ele, de repente, passa a ficar mais amuado, mais quietinho no canto dele, para de comer, tem febre, às vezes apresenta também um sangramento nasal, que é muito característico da doença também, muito provavelmente ele ainda não tem uma boa resposta ao tratamento. Além disso, além da febre, da anorexia, depressão, perca de peso, perca de pelo, sangramento nasal, é comum também a gente observar, principalmente em casos crônicos de doença do carpato, ou seja, casos que já vêm vindo de mais tempo, a gente pode observar também convulsão e ataxia, que é quando o problema já chegou no sistema nervoso, e normalmente o prognóstico, nesses casos, não é muito favorável. Então, por isso que é importante você detectar esses sintomas na fase aguda, ou seja, no início da doença, para já entrar com o tratamento e já buscar por uma melhora, o quanto mais rápido possível, do seu amiguinho de estimação. Porém, infelizmente, nem tudo na vida de um veterinário é receita de bolo. Eu quero deixar claro para você aqui, que um cachorro com todos esses sintomas, não significa que ele taca a doença do carrapato. Às vezes pode ser algum outro problema. Então, para isso, é necessário que você realize alguns exames no seu animal, exames de sorologia, teste rápido, para ter certeza se o seu animal tem ou não a erliquiose ou a veziose. Então, é preconizado, é claro, que é ideal você levar o seu cachorro no veterinário para que ele diagnostique essa doença, para que você já não entre com aquele tratamento já com antibiótico, se o seu cachorro ainda não tem, de fato, aquela doença do carrapato. Vamos supor, em alguma situação, que você tem aí o seu cachorro, na sua casa o Bob, né, e ele se embrenhou no meio do mato, ficou um tempo lá, pegou o carrapato, pulga, você levou para o veterinário, ele diagnosticou através dos sintomas a doença do carrapato, fez teste de sorologia, o teste rápido, e deu positivo para a erliquia. Como que é feito o acompanhamento desse paciente? Bom, isso é muito importante, então preste muita atenção aqui no que eu vou dizer para você. Olha aqui nos meus olhos, preste atenção, pega um papel, anota aí, porque isso é fundamental. Um animal que tem a doença do carrapato, ele pode ter vários sintomas que nós, seres humanos, não conseguimos ver. Então a gente precisa de equipamentos qualificados para dizer se aquele animal, ele está com um problema mais grave. Um desses exames que a gente não consegue ver é o exame de sangue. A gente vai ver se o animal tem ou não anemia. Muito provavelmente, se o seu animal já tem um tempo já que ele teve esse problema com pulgo e carrapato, muito provavelmente, ele vai ter uma anemia. Porque esses patógenos da erliquia e da babésia, eles gostam muito de sangue. Então eles destroem as hemácias do seu animal, fazendo com que ele tenha um quadro de anemia. Dessa forma, então, com o exame em mãos, a gente vai saber se o seu animal está com anemia ou não. Então o acompanhamento é feito através de fluidoterapia, se precisa uma transfusão de sangue, em alguns casos até mesmo uma transfusão de plasma. Tudo para que a gente consiga buscar uma melhora rápida do seu animalzinho de estimação. Ok? Certo. Agora, uma coisa importante que muita gente me pergunta é se o seu cachorro, se o cachorro pode transmitir para você a doença do carrapato. E olha só, atenção, o seu cachorro, ele não pode te transmitir a doença do carrapato. Não se preocupe com isso. O que pode te transmitir a doença é a picada do carrapato. Existem alguns estudos que dizem que a erlica pode acometer os seres humanos, só que os sintomas dos seres humanos, sintomas como febre, uma desregulação aligástica intestinal, pode acontecer, porém, um antibiótico, feito da forma correta, uma antibiótico-terapia bem adequada nesses casos, já normalmente tem apresentado bons prognósticos. Ou seja, não é tão difícil o tratamento quanto no cachorro. Por quê? Porque muitas das vezes o cachorro, a gente demora mais tempo pra saber que ele tá com aquela doença. Demora tempo até a gente ver que ele tá com aqueles sintomas. Então, isso vai se agravando com o tempo, até que a gente consiga perceber. Por isso que o tratamento do cachorro é um pouquinho mais difícil do que nós, os seres humanos. Certo? Por isso que é fundamental, mais uma vez, você manter o seu ambiente livre de parasitas, pulgas e carrapatos. Existem muitos medicamentos hoje vendidos comercialmente que são eficientes. Dexguard, butox pra tratar o ambiente, Talfon, que é um talco que você joga em um ambiente mais rústico. Então, existem várias formas de você tratar hoje em dia. Certo? Essa foi a dica de hoje pra você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu fiz com muito carinho aqui pra te passar essas informações. Eu espero que você aplique. E não se esqueça de curtir o vídeo aqui e escrever se você gostou desse conteúdo. Certo? Eu te espero no próximo vídeo. Até mais.